Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Sérgio Amaral Belo Trabalho. Hoje nós vamos mostrar aqui um motor, um esmeril que o Sérgio está fazendo. Aqui ele comprou essa pedra, né? E está fazendo aqui um motor antigo, aproveitando o reaproveitamento de um motor, do que, Sérgio? Máquina de costura. De máquina de costura. Industrial. Industrial. E ali o que é que tu fez, Sérgio? Só encaixou a pedra e comprou o parafuso? Aí eu fiz uma bucha de madeira mesmo, inteira com essa arruela e entra aqui dentro. para dar a largura do eixo. E esse parafuso foi do que botou também? Sim. É. De madeira. Ficou bem silencioso. Aparelhinho, bem balanceadinho. Uma beleza. Vamos ligar para ver. Ó. Ó, um barulho de máquina de costura mesmo. Olha que beleza. Aí travei a embriagem dele aqui, né? Sim. Vou mostrar ali. Que ele, se deixar a embriagem solta, ele não gira. Tem que puxar a embriagem aqui atrás. Isso aqui é a embriagem. Aí quando tá na máquina de costura, tem um ferro aqui e um pedal que tu mexe assim, ele solta. Ele solta a embriagem, daí funciona. Solta ou deixa presa a embriagem, daí ele funciona. Então, botei esse distorcedor aqui, tranquei a embriagem aqui e ele vai funcionar direto. É. Então, aí ele já tem um esmeril, mas ele tava precisando aqui de um outro, de uma... É uma pedra de cem, grão cem. Aham. Pra afiar os formos do torno, porque aquela outra que eu tenho lá é muito grossa. Sim. É uma pedra de sessenta, muito grossa. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem precisar aí fazer um, né? Deixa aí seu like, seu comentário. Gratidão.